Alô você, fala galera, é uma melhor oportunidade do ano para carreiras administrativas. Lembrando, sabe você que tem nível médio, só nível médio, ou está estudando ainda e fazendo nível médio? Essa oportunidade aí, cara, deixa todo mundo arrepiado. O diretor-geral confirmou o concurso para a Polícia Federal da área administrativa. Galera, não é para ser policial, é para trabalhar dentro das SRs, das delegacias da polícia, fazendo o trabalho administrativo, que pode ser desde a tirada de passaporte, até o atendimento ao público, a imigração, é um serviço muito legal. Temos vários alunos do último concurso que foram aprovados, a gente foi o curso que mais aprovou e o mais legal. O concurso é de nível médio e a remuneração inicial é de 4,710, mas aí a gente pode até pegar um contra-cheque de alguém que já trabalha lá e você vai ver que isso aí chega quase a 7 com os benefícios. Por isso que é bom remuneração, porque você é regido pela 8.112,90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. E a remuneração, ela comporta outras gratificações e aditivos nela ali que fazem com que no final você receba mais. E com nível médio ganhando isso, fala sério, né? É uma grande oportunidade ou para você montar a carreira ali, que é muito tranquilo o trabalho, a carga horária semanal é tranquila também, ou você pode servir como base para colocar o pé no chão para estar para concursos maiores. Está previsto 667 vagas, mas você precisa começar a estudar agora. E aí a gente deixou um curso frio aqui para você na descrição. Você sabe que o Alphacom tem muito comprometimento, o Alphacom é aquele curso muito direcionado, e é aquele curso que vai te apresentar um curso preparatório para concurso público que vai decidir realmente a sua vida, é aqui que você tem que estar. Então a gente tem os nossos alunos aprovados, nós somos um curso preparatório que prepara você especificamente para isso, e mais do que isso, a gente te fornece um curso 100% gratuito para você ver como é a metodologia, como funciona, e para mais do que isso, para você se apaixonar na sua mudança de vida. Então eu espero você aqui dentro da Estrutura do Alphacom. Está na descrição, mas não esquece de se inscrever no nosso canal, porque as notícias chegam até você, e fazer um comentário muito legal, que pode ser uma pergunta, que aí gera os nossos vídeos do Tio Boivão do Responde. Alô você, está aqui embaixo, um link na descrição, que você vai ter acesso a um curso gratuito. Não esqueça de apertar essa sinetinha, que é o push notification para próximos vídeos chegarem até você, deixar o seu comentário aqui no vídeo, que é super importante, dá a curtida, então conta com você, vem para dentro do Alphacom com Alphacom, e efetivamente é uma empresa que te ajuda a mudar de vida. Alô você.